Oi pessoal, eu estou aqui na Cobase e na aula de hoje eu vou te mostrar a diferença e a variedade de vasos que você pode estar usando. Vamos lá? Aqui é uma loucura, tem vasos para todos os gostos, tem de cerâmica, tem de vidro, tem de plástico. Você tem vários tipos de vasos, variedade aqui é o que não falta. Tem formato de cuia, tem mais alto, mais baixo. Tem de cerâmica também, de parede, de fibra de coco. Tem ali uns que dá para a gente usar para a orquídea, mas também dá para usar para a suculenta. E aí nos furinhos você coloca umas mudinhas, depois eu vou ensinar vocês. Olha que coisa mais fofa, olha isso, que fofura, de fibra de coco assim pequenininho. Eu adoro tudo assim pequenininho. É tão delicadinho. Aí tem os de fibra de coco pendente, tem os de bambu. Tudo vai do tipo de planta que você vai usar, do clima que é a tua cidade e aonde você vai colocar. O mais importante para as plantas, como as suculentas, é justamente você usar vasos com furo. Vamos ver esse daqui. Esses daqui que não tem furo, eles podem ser usados como cachepô ou você pode estar furando em casa, embaixo, com água. Não tem problema nenhum. Vamos ver. Esse daqui, ele já vem com uma marquinha, está vendo? Está vendo aqui no fundo do vaso? Até para você bater ali só com uma chavinha de fenda ou se quiser usar como cachepô. Então, para as suculentas, é importante eles terem furinho embaixo. Para a suculenta, para a lírio da paz, para a antúrio. Essas plantas precisam de uma terra, a zameucuca, tá? A zameucuca é considerada uma suculenta, né, gente? Por causa dos bulbos dela. Então, todos os vasinhos que você tem assim, fechados, eles são cachepôs. Se você quiser usar como vaso, é só fazer o furinho. Esses vasos, eles são impermeáveis. Ó, está vendo? Você não tem aquela troca de umidade, aquela troca de calor. Porém, eles são mais fresquinhos do que um vaso de plástico, tá? Você vai usar um vaso assim, mais baixinho, para plantas que não precisam de... Não tem uma raiz tão... tão comprida, tá? Que não precisa de uma profundidade tão grande. Porém, você não pode só pensar na raiz. Você tem que pensar se é uma planta que cresce muito para cima, né? Para ela não ficar desproporcional. Às vezes, a gente é obrigado a usar um vaso assim, com uma profundidade maior, mesmo a raiz sendo pequena. Porque a gente precisa de um diâmetro de boca mais largo, ou a gente precisa que seja proporcional à altura da planta para a profundidade. Esses vasos de fibra e os vasos de cerâmica são os que eu mais indico, principalmente para o uso externo. Porque eles vão trabalhar melhor esse efeito do calor, tá? Então, numa região que é muito quente, eles vão reter um pouco a umidade. Então, a planta não vai secar tão rápido. E também vai deixar a raiz da planta sempre fresquinha. Se você é de uma região muito quente, você pegar e tirar uma planta de um vasinho de plástico, você vai ver que a raiz está morna até. Tá? Então, os vasos de plástico eu indico para as regiões que são mais frias. Porque eles vão segurar mais, reter mais o calor ali. Aqui tem uns paletes também. Esses daqui de palinha são lindos, deixa eu ver. É só o cachipô mesmo, ó. Tá vendo? Esse daqui não é indicado para você plantar. Até está com um saco plástico aqui dentro. Eu acho que para quem quiser plantar no saco plástico, mas não é uma boa ideia não, viu? É melhor você plantar num outro vaso e colocar o outro vaso aqui dentro. Cheguei aqui, gente, numa parte muito interessante para quem cultiva cactos, esculentas. Não colocar em pratinho. Não é necessário usar pratinho, gente. Por favor. Tá? Você vai molhar as tuas plantinhas abundantemente, deixar escorrer e colocar bonitinhas onde você quer. Não é necessário os pratinhos. Aqui tem as jardineiras, para você poder fazer a tua hortinha em casa. Ou até para colocar flores também, né? Que é muito bonito. Aqui é mais os vasos de plástico. E aqui, para quem quer ter frutíferas em casa, essa daqui é uma boa. São bem grandes. E dá para você ter frutíferas. Olha, as bacias que são usadas muito para as rosas do deserto. Mas não necessariamente, tá, gente? Eu tenho rosas do deserto em vaso comum, tenho em bacia, tenho até em vaso de parede. Aqui tem uma linha de vasinhos auto-irrigáveis, que não é indicado para as cactos e suculentas, nem para a rosa do deserto. Eu indico mais mesmo para as hortinhas, tá vendo? Alecrim, manjericão, salsa, que elas precisam ser regadas todos os dias. E assim não tem problema de esquecer. Aqui tem os vidros, ó. Essa daqui eu acho uma gracinha, olha. É um formato de casinha, tá vendo? Isso é para fazer terrário. Esses daqui são para fazer terrários abertos, né? Na verdade, não é terrário aberto. Gente, terrário é só fechado. O aberto é arranjo que você faz no vidro. Tudo que for de vidro, vocês têm que usar plantas que não gostem de sol. Plantas que fiquem na sombra. No máximo, numa meia sombra, tá? Porque o vidro, ele esquenta muito e ele vai cozinhar a tua planta. Essa foi a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Obrigada. Obrigada.